Maria Anzela, e que a tua assunto nem bem-vira participa em a talk show, neberia-liza o sifão de El Hotema, benefício e orçamento do Estado, de na região grua-rua nulunyan, da povo. Deputada bancada Fredelina considera, ou seja, de na região grua-rua nulunyan, lá e a benefício da povo, a foi o orçamento referência, não é durante o Fulangualo, o governo usa o orçamento do Adésimo, ou de sustenta a máquina-estado, não gasta a dedo para a despesa recorrente a renação, selo, salário e vencimento no bem-serviço. O orçamento geral de 2020 vai ao povo, o benefício é o orçamento geral do Estado, do ponto de vista, mas o desenvolvimento vai ao povo, o desenvolvimento é o idade, desenvolvimento de áreas de infraestruturas, estradas, escolas, saúde, centro de saúde, então não é o povo, 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 o acesso ao produto do mercado. Mas bem, isso é o que eu tenho que dizer, que eu tinha em 2020, o orçamento sumo do parlamento nacional, que foi a aliança RACI, que diz, a lei de gestão financeira, que o governo usa duas decimais, o orçamento ano anterior, significa que, o governo executa duas decimais, o orçamento financeiro, cada fulano, o governo tem que assar o orçamento, 116 milhões, a que sustenta a máquina do Estado da lei. Agora, 116 milhões, temos que fazer a categoria, salário e vencimento, bens de serviço, capital menor, capital de desenvolvimento, transferência. Mas bem, na verdade, decisão política, quando o orçamento do Adésimo, não só de 116 milhões, então, isso é o melhor, a categoria capital menor, não é capital de desenvolvimento. Tamba, o orçamento é todo. Representantes da sociedade civil, o Enzela Romutuk, Elisaria Gomes Atete, o Zé Tinarriunguru Arrua Nulo, se arranha um instrumento, que financia a máquina do Estado, não realiza compromisso, o Hiraque, que o governo, o Há Loba povo. Mas bem, a preocupação do Bocatac, o Zé reflete, não corresponde do Nicolai, para que ele seja asidado do povo neném. O orçamento do Jeraldo está do, que trabalho esse instrumento, o que significa, para que ele se faça o povo? Pois no entanto, o povo se perdeu. depende dela. Burada, se o quer que ele seja For Iceland, Ozeaini do Estado, for esseolnito infecido, se o nos也是, naquele setor, as restantes do povo. Por exemplo, o setor de agricultura, pesca, ou pecuária, para que ele seja pensado, que ele seja o nível Então, a gente tem que se elevar, claro, a gente tem que diversificar a gente, a gente tem que ter rendimento para os trabalhadores do município, mas a gente tem que se lembrar. A gente tem que trabalhar em setor de turismo comunitário, setor de transformação industrial. Depois a gente tem que curtir um benefício, a gente tem que elevar capacidade de saúde, porque eles tem que apelhar para a população, a dificuldade, a gente tem que morrer, morrer de saudáveis e a gente tem que mudar de vida. A gente tem que fazer isso para que a gente não fale de todos os publicos, Além de nem presidente do Conselho Consultivo, Fundo Petrolífero, Zuvinal Dias, Ratete, mas que o governo gasta Ossambarac e Atena Sanulo e Cuxnei, mais bem povo sem enfrenta aqui. Problema de desemprego no selo TAN. Eu vou sugestar um simples. Se o Estado dele for oção para o povo, para o trânsito público, para o direito da cidadania, o Estado dele cria condições, por exemplo, habitação comunitária, uma para o povo, uma para o sangue, se ele falha, se ele falha, uma para o Estado. O salário de vencimento, por exemplo, é para o Estado, é para o funcionário público, mas ele fala que o tempo é para o sangue, e ele fala que o agricultor, por exemplo, o montante é uma carrega, 200 dólares para o salário real, mas 25 dólares no salário real, não é? Usa para o salário local, não é? Força, não é? Há uma equivalência para o dinheiro. Então, não é? Sim, mas há tempo, não é? Há um efeito, não é? Há um efeito multiplicador, mas há um efeito direito para o agricultor. Então, eu falo que o governo gasta o governo gasta. Se ele for 200 dólares para o cidadão, depois usa o salário para o salário de vossos e lucridos, estamos usando 200 dólares para o salário de vossos e lucridos, não é? Há um efeito, não é? Há um efeito, não é? Há 20 mil. Há um efeito. Então, eu falo para o dia, o parlamento controla o governo, o Catar, recorrentes, nós vamos fazer o salário, quando a política é para absorver o salário real. Enquanto o orçamento já listado, tirando-se em gru e ru e nulo, com o montante bilhão ida, contatos negra no recém-valo, neve Sumba e o Parlamento Nacional, e a fulanzaneiro tinangne, no nego, o governo neve lidera o seu primeiro-ministro. Taur Matanguak usa de dotação orçamento temporário, onde sustenta a máquina do Estado. Felicitas Borges, Joannico Pinto, de Iamén.